Oiê, eu sou a Daniela Nascimento do blogue Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar a fazer esse lacinho, olha que graça! Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda! E se você já gostou, deixa o teu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de miçanga, essa é 11 barra zero. Pérola número 6, pérola oval, essa é número 10, pérola número 12, cristal número 6, cristal número 8, nylon 025, tesoura e alicate. Pra começar, você vai colocar na toalhinha uma pérola 12 e 14 miçangas, e vai dar os seus 3 nozinhos. Pronto, ó! Agora aqui, eu já dei os 3 nozinhos, tá vendo? Guardei o nó dentro da pérola, mas eu não vou ainda, ó, cortar o excesso da linha. Eu vou deixar ela aqui, porque eu vou arrematar depois, como essa linha 25 é mais frágil, ela pode soltar. Então, eu vou deixar ela por enquanto aqui, pra arrematar mais pra frente, tá? E aí, tu vai vir com a toalhinha, ó, por dentro da pérola, e vai colocar mais 14 miçangas. A toalhinha tá saindo aqui em cima, ó, você entra de baixo pra cima. Pronto, ó! Agora, a toalhinha tá saindo aqui. Agora, pra juntar todas essas pérolas, você vai fazer a volta com a toalhinha, até chegar aqui novamente. Pronto, ó! Pronto, ó! Agora que você já uniu e reforçou todas essas miçangas, tu vai sair de qualquer uma miçanga e vai colocar na toalhinha, ó. Um cristal 6, duas miçangas e um cristal 6. A toalhinha, ó, tá saindo de uma miçanga. Tu entra pelo lado contrário e já caminha por mais 3 miçangas, ó. A toalhinha tá saindo nessa, tu entra pelo lado contrário e caminha por mais 3. Num total, ó, de 4 miçangas. Agora aqui, ó, é o seguinte. Toalhinha tá saindo aqui, ó, tá vendo? No miolo. Tu vai colocar na toalhinha, ó, um cristal 6 e duas miçangas. Tu vai entrar com a toalhinha, ó, nesse último cristal aqui que tu colocou, certo? Vai entrar com a toalhinha, ó, na onde a linha tá saindo. Tá vendo aqui? E caminha por mais 3 miçangas, ó. Deu pra entender? A toalhinha tá saindo nessa. Você entra pelo lado contrário e vai caminhar por mais 3. Tá vendo? Novamente, ó, toalhinha tá saindo aqui no miolo, tá vendo? Tu coloca um cristal e duas miçangas. Entra com a toalhinha, ó, no cristal do lado que tu acabou de colocar. Entra com a toalhinha, ó, aonde a linha tá saindo mesmo, certo? E agora, você vem e caminha por mais 3, ó. Toalhinha tá saindo nessa. Tu entra pelo lado contrário e caminha por 3, ó. Tá vendo aqui? E vai ficar assim, ó. Você vai fazer esse passo a passo até chegar aqui, ó. Você vai contornar toda essa pérola. Eu vou adiantar e já volto. Pronto, ó, vai ficar assim. Ele vai fechando, ó, tá vendo? Chegou no último aqui, ó. Você colocou, caminhou 3. Vai dar embaixo desse primeiro cristal que você colocou. Então, você vem, sobe a linha com ele. E pra fechar, você vem e coloca mais 2 miçangas. Entra com a toalhinha, ó, nesse do lado. E caminha com a toalhinha de novo, ó. Até sair ali no outro cristal novamente. Saiu com a linha aqui no cristal, ó. Você vem e caminha por 2 miçangas. Atrás ela vai ficar assim, ó. E na frente, dessa forma. Agora, ó, a gente vai trabalhar essa parte aqui pra fechar. Você tá saindo, ó, com a linha nas duas, certo? Você vem e coloca mais uma miçanga. E entra, passa a toalhinha por duas, ó. Mais uma vez, ó. Tá saindo com a toalhinha dessas duas miçangas. Que você já tinha colocado. Você vem e coloca mais uma. E caminha por mais duas, ó. Você vai fazer isso em todo o contorno. Porque você vai fechar. Vai deixar ela mais fechadinha ainda, tá? No espaço, você vem e coloca uma miçanga. Passa a linha por duas. Põe mais uma miçanga. Até você completar inteiro. Eu vou adiantar aqui. E já volto. Pronto, ó. Vai ficar assim. A parte de trás, ó. Tá toda preenchida, tá vendo? Se preencheu com miçangas. Agora, você vai sair da toalhinha com... Vai sair com a toalhinha com qualquer uma dessas miçangas, tá? E vai colocar na toalhinha, ó. Esse jogo. Uma miçanga. Uma pérola seis. Uma miçanga. Uma pérola oval. E mais uma miçanga, certo? Então, você vai ter que fazer, ó. Ter na sua linha. Deixa eu arrumar tudo aqui, ó. O seguinte, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pérolas número seis. Uma, duas, três, quatro. Pérolas ovais. E entre elas, ó. Você intercala todas com miçanga, correto? Ó. Fica assim. Agora, ó. A toalhinha tá saindo aqui dessa miçanga. Tu vai contar, daqui pra cá, dez miçangas pra você entrar. Deu dez. Você entra com a toalhinha. Fica assim, ó. Tá vendo? E aí, você vira aqui, ó. O teu trabalho. A toalhinha tá saindo aqui, ó. Dessa miçanga. Você já sobe pra próxima aqui, ó. E repassa essa linha umas duas vezes em todo o teu trabalho. Em toda essa parte aqui. Pra ela ficar bem durinha. Agora aqui, ó. Você já reforçou. Desceu a toalhinha, certo? Saindo com a toalhinha aqui, ó. Você vem e caminha por mais duas miçangas, ó. Tá saindo com ela aqui. Aí, agora, você vai fazer novamente, ó. Uma miçanga. Uma pérola seis. Uma miçanga. Um cristal. Você vai fazer isso até você ter na sua linha, ó. Uma, duas, três. Quatro pérolas seis. Um, dois. Três cristais. E dentre eles, ó. Você vai todos intercalar com a miçanga, certo? E aqui, você vai fazer a mesma coisa que você fez do outro lado, ó. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó. Conta onde saiu a toalhinha. Fica mais fácil, ó. Do outro lado. Tá saindo aqui, ó. Você conta uma, duas. Tá vendo? E aí, você entra. Ó. Fica assim. E, novamente, ó. Tá saindo com a toalhinha, ó. Aqui, você caminha com a toalhinha por todas essas pérolas. E vai caminhar aqui por cima. Pronto, ó. Caminhou com a toalhinha por todas essas pérolas. Você tá vendo essa pérola aqui, ó. Do meio das seis, ó. Fica duas ovais pra cada lado, certo? Essa pérola seis aqui é o teu centro. Então, ó. Você ajeita a parte de baixo. A toalhinha tá saindo nessa miçanga. Você entra na miçanga, ó. Perto aqui do cristal que virou o centro também, ó. Você vai unir uma um lado do outro, ó. Tá saindo com a tua miçanga aqui, ó. Você vem e entra com a toalhinha, ó. Na pérola seis pra sair na próxima miçanga aqui, ó. Aqui você uniu, tá vendo? Novamente, ó. Tá saindo na miçanga? Você entra com a miçanga do lado de baixo, ó. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó. Nessa miçanga? Você entra com a toalhinha na miçanga de cima, ó. Pronto. Aqui você uniu as duas partes, ó. Pra ficar desse jeito. Aí, agora aqui, ó. Caminha, ó. Tá saindo nessa miçanga. Passa pra próxima, ó. Na de baixo. Pra poder sair na miçanga ali em cima. Saindo com a toalhinha nessa miçanga, tu vem e coloca mais sete miçangas na toalhinha. E entra com a toalhinha aqui, ó. Na miçanga do lado. É só pra poder contornar, fazer um efeito. Contornar, ó. Essa pérola seis. Ó. Tá vendo aqui? E aqui, ó. Você volta. Tá saindo na pérola, tu volta a toalhinha, ó. Por mais três miçangas. Tá saindo com a toalhinha aqui, ó. Você vem e coloca três miçangas. Pula do meio. E caminha com a toalhinha pelas outras miçangas. Frouxou, você volta e aperta, ó. Pronto, ó. A primeira parte fica assim, ó. Tá vendo? Agora, quando você descer a toalhinha, tu vai caminhar a toalhinha por quatro miçangas. E aí, você vai começar tudo novamente, ó. Coloca toda essa parte, conta dez miçangas, entra. Sobra quatro de um lado, quatro de outro, tá? E é assim. Aí, você vai fazer novamente esse passo a passo. Eu vou adiantar aqui e já volto. Prontinho, ó. Fica assim. É muito simples de fazer, ó. Ele não é difícil, ó. E ele é bem delicadinho, ó. Fica uma graça. Ó, tá aqui. Aqui o parzinho, ó. É muito simples de fazer. Pra colocar no chinelo, você vai colocar... Prender essas partes aqui, ó. E depois, você vem e prende essas do meio, essas da ponta aqui, ó. Essas seis da ponta, ó. Tá vendo aqui? E essas seis da outra ponta. Pra ele ficar bem sentadinho no chinelo. Essa parte aqui, ó. Ele tem que ficar mais gordinha mesmo, tá? Ó, que graça que fica. Comenta aqui se você gostou, se você teve dúvida. Qual foi a sua dúvida, tá? Pra gente poder resolver. E é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, então curte, compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa, não. Deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.